que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana. O programa de hoje nós teremos como convidado o doutor José Ricardo Conte. Ele é ginecologista, é do Departamento de Ginecologia Oncológica do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no Rio de Janeiro. E o nosso bate-papo de hoje vai versar sobre um problema sério de saúde pública chamado o câncer uterino. Mais notadamente nós vamos abordar o câncer do colo do útero. Então daqui a pouco a gente inicia o bate-papo. O doutor José Ricardo Conte vai se apresentar para os ouvintes. E lembrando que esse programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista e tem um apoio da Fundação Atauf de Paiva, que é a produtora da vacina BCG e que protege contra as formas graves da tuberculose na infância. E também produtora da Imuno BCG, que é um tratamento hoje empregado para o câncer superficial de bexiga. Nosso programa também recebe o apoio do Clube de Regatas Vasco da Gama, de onde eu sou diretor de saúde preventiva. Geraldo, bota a música fumante aí para a gente abrir os trabalhos e daqui a pouco a gente apresenta o doutor José Ricardo. Música Eu sou fumante à luz do sol e do neon, quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Para você também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com o pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, boza e graça, perfumando os salões. E assim de cores conseguem os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marros os meus pulmões. Para meus bronquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal o caranguejo, há ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um enfarte, pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite do adenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte vem sofrida, posso então nos separar. Para meus bronquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal o caranguejo, há ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um enfarte, pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite do adenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte vem sofrida, posso então nos separar. ZYU-201 Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar Copacabana, Rio de Janeiro Telefone 3649-3411 E-mail Estúdio NSC Arroba G-mail ponto com Então, retomando o programa, depois da música Fumante, composta pelo Rômulo Marinho, nós então vamos abrir os trabalhos, entrevistando o Dr. José Ricardo Conte, sobre, com o tema do câncer de colo de útero. Conte, antes da gente entrar no tema propriamente dito, me fala um pouquinho de você, como é que começou a sua carreira? Como é que você resolveu escolher a ginecologia para ser a tua especialidade? Obrigado pelo convite de estar aqui participando desse assunto tão importante que é o câncer de colo uterino. Eu comecei a minha carreira no Instituto Nacional do Câncer, em 1988, e estou lá desde dessa época. E a minha formação em si é de cirurgia geral e cirurgia oncológica. Aí, dentro da cirurgia oncológica, eu fui para a área de ginecologia oncológica. Ou seja, eu não sou um ginecologista de formação, né? Eu sou um ginecologista que atua apenas no câncer ginecológico e também no câncer de mama. E não é obstetra, por exemplo? Não é obstetra? Não sou. Eu trabalhei durante uns anos na mastologia do Inca e estou já há alguns anos na ginecologia oncológica. E hoje eu sou, atualmente eu exerço a função de chefe do serviço lá da ginecologia oncológica do Inca. A ginecologia oncológica, ela aborda que patologias da mulher? Uma boa pergunta, né? Nós abordamos, nós não abordamos o câncer de mama. O câncer de mama hoje tem uma especialidade, a parte que é a mastologia. Nós abordamos o câncer de ovário, o câncer do útero, que apesar do órgão útero ser um, tem dois cânceres que ocupam ele, que é o endométrio, que é a parte de dentro do útero, né? Onde a criança se forma, vamos dizer assim. E o colo do útero, que é a parte do útero que fica em contato com a vagina. Abordamos também o câncer de vagina, que é bem raro, felizmente, e o câncer de vulva. Então é vulva, vagina, colo de útero, endométrio e ovário. Então provavelmente, você já se separa aí na agenda ainda para esse ano, a gente vai te convidar novamente para falar, por exemplo, sobre o câncer de ovário, porque ele é um câncer ainda bastante prevalente, né? E tem muita coisa para a gente orientar as mulheres a respeito dessa patologia. E o câncer de colo de útero, o que ele está representando hoje em termos de epidemiologia no Brasil e no mundo? O câncer de colo de útero já foi, no passado, o câncer mais frequente na mulher. Hoje em dia, hoje aqui no Brasil, ele ocupa o terceiro lugar. O primeiro lugar na mulher é o câncer de mama, segundo lugar o câncer colo retal e o terceiro lugar o câncer de colo de útero. Ainda é um problema muito sério de saúde pública porque ele acomete mulheres jovens. Ou seja, a partir dos 25 anos, o câncer de colo de útero já pode aparecer nas mulheres. Existe uma incidência entre 25 e 50 anos, com uma taxa de pico aos 45 anos. Então, é um câncer que acomete mulheres muito jovens. E, normalmente, quando a gente pensa em, por exemplo, câncer de pulmão, a gente pensa sempre a partir de uma faixa etária mais avançada. Pode também acontecer, mas não é nessa faixa de 25 a 50. É interessante. E por que exatamente que depois dos 50 cai essa incidência? O câncer de colo de útero, ele é relacionado, principalmente, principalmente não, ele é relacionado a uma infecção viral. O vírus do HPV. Isso. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Que é um vírus que você adquire em relação sexual. Sim. Então, quanto mais precoce for o início da vida sexual da mulher, se for, por exemplo, em torno dos 14 anos. Se ela adquirir o vírus aos 14 anos, ele tem um período longo de evolução até formar um câncer. E esse período longo é em torno de 10, 14, 15 anos. Então, por isso, se ela se adquirir aos 14, ela pode vir a ter o câncer aos 25, 26 anos. Entendi. Que ele tem um período... Então, vamos voltar pra epidemiologia. Você disse que ele era o primeiro câncer na mulher e agora ele está em terceiro. Como é que você explica essa passagem de ranking? Essa mudança no ranking? Certo. Deixa eu só falar alguns números, né? Só pra ter uma ideia do câncer de colo de útero hoje, né? A estimativa do Inca pro ano de 2018 e 2019, né? Nós estamos em 2019, é de 16.370 casos novos por ano. Nesses dois anos, né? Cada um vai ter 16.370 novos casos, né? E a mortalidade, né? No ano de 2015, que é o número mais recente que nós temos, foi de 5.727 casos. Ou seja, 16.000 novos casos e em torno de 5.700 óbitos pela doença, né? A gente vê por que ele está em terceiro lugar hoje, né? O câncer de mama está aumentando muito a sua incidência, muito no mundo todo, né? Assim como também o câncer de colo e reto. Tem vários fatores ambientais que explicam isso, né? Entre outras coisas, posso falar rapidamente, obesidade e outras coisas mais, né? E, então, os outros dois estão aumentando e, bem ou mal, né? E com medidas preventivas, nós também estamos fazendo o nosso dever de casa, que é diminuindo também a incidência do câncer de colo de útero. E como é que se diminui essa incidência? O que tem sido feito? O que tem sido feito é o diagnóstico precoce, né? Nós temos que brigar por isso. Antes de mais nada, né? Está sendo feito já há alguns anos, o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina para o HPV, né? Essa vacina está disponibilizada para meninas de 9 aos 14 anos. É uma vacina, o Ministério disponibiliza totalmente gratuito, tá? Então, meninas, mulheres, né? De 9 a 14 e meninos, né? De 11 aos 14 anos. Por que você escolheu essa faixa etária para essa vacinação de 9 aos 14, nas mulheres? É, porque a ideia é começar a aplicar a vacina antes dela ter a primeira relação sexual. Então, existe uma expectativa de que tem muitas crianças tendo relação sexual com 10 anos de idade? É, existe, né? É, mas aí a gente, os epidemiologistas, né? As pessoas que lidam com saúde pública, né? Eles pensam de uma maneira ampla, né? Sim, claro. Então, chegaram... Então, aumenta, é melhor você diminuir o risco. Exatamente. Então, eles chegaram nessa idade, né? Para quando a menina tiver contato com o HPV, né? Ela está protegida. Ela já está protegida. Assim como o menino também, né? Porque você, se o homem também for imunizado, ele não vai transmitir, né? Ele não transmite a doença. Agora, quando você diz que, do ponto de vista de saúde pública, o Ministério da Saúde vacina até 14 anos. Mas, nada impede que você se vacine com 17 anos, com 18, com mais até. É, porque o importante é que você tome a vacina antes da prima infecção, não é isso? É, para você ficar, assim, 100% protegido, você tomar a vacina antes, né? Agora, nada impede que você tome depois. Só que aí não vai ser oferecida pelo Ministério, né? Você vai ter que tomar nas clínicas. Agora, é importante falar que o HPV não é um vírus. São vários. São vários. São vários, né? A vacina protege de quatro vírus, né? Então, por exemplo, se você está com 20 anos e você teve contato com um vírus na sua vida, se você tomar a vacina, você vai se proteger de três. Claro. Então, se admite que ao longo, uma pessoa, por exemplo, de 50 anos de idade, ela, ao longo da vida, ela teve contato com esse vírus, né? Então, talvez o benefício não seja tão grande tomar uma vacina numa idade mais madura. Mas, na juventude, 20 e poucos anos, né? Você pode ter benefício porque a vacina protege de quatro vírus. Você pode ter tido contato com dois. Então, ela vai te proteger. Entendi. E é importante falar que esses vírus, né? Esses quatro vírus da vacina, né? Dois dão câncer. E dois dão uma doença venérea conhecida, chamada de condiloma. Que não evolui para câncer, tá? Mas são verrugas genitais, né? O povo chama de crista de galo, que é uma doença também grave, né? Mas a gente, só para não ficar nenhuma dúvida, o que dá câncer é o vírus, não é a vacina, né? Porque existe, hoje em dia, uma quantidade de fake news imensa, né? Que atribuem a vacina o surgimento da doença, né? Verdade. Inclusive, tem história de que essa vacina do HPV daria problemas, né? Mas tudo, nada foi provado. Nada foi provado. Todo mundo que tomou a vacina numa determinada escola ficou doente, mas nada ficou provado. A vacina é segura. É segura. E é usada no mundo inteiro. E é importante. E você acha que a gente está tendo uma cobertura vacinal para o HPV que a gente deveria ter? Mas, assim, você tem alguma informação, se nós estamos aquém do... A informação que eu tenho é que está aquém. Está aquém. Mas por culpa, não vou dizer culpa, né? Por falta das pessoas, talvez, de informação, levarem os filhos para serem vacinados. Quer dizer, existe a vacina disponível. A vacina está disponível para toda a população brasileira. E detalhe, é tão importante isso que essa vacina, ela pode erradicar o câncer de colo uterino. Ela pode acabar com ele. Se toda a população, toda na sua infância, na sua adolescência for vacinada... A partir de um determinado momento. Essa doença, no futuro, vai acabar. Isso. Então, vamos recapitular. Do ponto de vista da saúde pública, das unidades públicas de saúde, meninas se vacinam de 9 a 14 anos e meninos... De 11 a 14. De 11 a 14 anos também. Tenham ou não tenham tido a iniciação sexual? Porque as pessoas... Não, eu já tive sexual, então não adianta vacinar. Não é isso também. Não, não é isso. Primeiro que pode ter tido relação sexual sem se infectar com a HP. Perfeitamente, sem se infectar. Então, e quem tiver mais de 14 anos, meninos ou meninas, e os familiares ou a própria pessoa quiser se vacinar, isso aí existe em as clínicas de vacinação privadas. Agora, nós estamos falando sobre a incidência do câncer de útero, que hoje já esteve em primeiro lugar e hoje está em terceiro, no Brasil. Mas dentro do Brasil, nós temos também diferenças regionais. Como é que está o câncer de colo de útero no Brasil? No Brasil, nós temos... O Brasil é muito grande, né? Quase como um... É um continente, na verdade. Um continente, né? Então, por exemplo, a situação em regiões menos desenvolvidas, como o Norte, né? É pior. Lá o câncer de colo uterino ainda é muito frequente. E o que é pior? Ele é diagnosticado em fases avançadas. Tardiamente. Tardiamente. Então, por exemplo, hoje em dia, em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Europa, o câncer de colo uterino está caindo mais ainda. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o câncer de ovário e endométrio é mais frequente que o de colo de útero, né? Aqui no Brasil, ainda não. O colo de útero dos ginecológicos ainda está... É o primeiro, né? Mas ainda a situação é pior em regiões menos desenvolvidas. A situação é melhor no sul e no sudeste. É, eu estive lendo um pouco sobre o assunto, que eu sou pneumologista e eu não tenho nem... Não chego nem perto do seu conhecimento sobre esse tema. Mas eu estive lendo um pouco até para poder conversar com você, né? E uma das coisas que eu li é que no Norte, é o único lugar do Brasil que essas taxas estão aumentando. Parece que o Nordeste, que está bem alto, mas estabilizou e Sudeste, Sul e Centro-Oeste estão descendo. Mas ainda é uma doença importante, né? Você acabou de citar que é o terceiro câncer mais comum na mulher brasileira, né? Certo. E esse diagnóstico... Você falou em duas coisas. Na questão do diagnóstico tardio e, por consequência, o prejuízo no tratamento, né? O que você chama de diagnóstico precoce? Qual é o momento bom de se fazer esse diagnóstico? Ótima pergunta, né? Então, o que nós podemos fazer? Uma, a primeira coisa que eu falei, vacina, né? A outra coisa é o diagnóstico precoce. Isso, toda mulher, eu acho que sabe, né? Que ela tem que fazer o famoso exame preventivo. Ela ir no posto de saúde, procurar o seu ginecologista para fazer o exame preventivo, que é chamado de exame Papa Nicolau, tá? Em homenagem ao médico que desenvolveu isso. Esse exame, como ele é feito? Você vai no ginecologista, ele coloca um aparelho chamado espéculo, que o povo chama de bico de pato, né? Bico de pato. Bico de pato. O exame, na grande maioria das vezes, é em dolor, né? Aí, é colhido, o colo do útero é visualizado e é colhido através de método de raspagem, né? Com uma espátula e uma escovinha, material, e é colocado numa lâmina e vai ser examinado pelo citologista, né? Esse exame pode diagnosticar, além de processos inflamatórios, as chamadas lesões precursoras. Ou seja, eu já disse que o câncer tem um caminho de anos, né? Desde o contato com o vírus até virar um câncer, de 10 a 14 anos em média. Então, nós temos muito tempo para diagnosticar a lesão precursora. E podemos tratar a lesão precursora antes dela virar um câncer, né? Então, quando eu falo que nós, bem ou mal, nós estamos diminuindo um pouco a incidência aqui no sul e no sudeste, no Brasil, de uma maneira geral, porque nós estamos fazendo o dever de casa. Ou seja, mais lesões precursoras estão sendo diagnosticadas e tratadas antes de virar o câncer. Aí, né? O primeiro passo é fazer o preventivo, ele vai identificar uma lesão precursora, que nós temos lesão de baixo grau e lesão de alto grau. Baixo grau é o NIC1, né? Neoplasia Interepitelial Cervical. E lesões de alto grau é o NIC2 e o NIC3, né? Então, nós temos a possibilidade, né? De, através, faz o preventivo, faz o próximo passo, identifica pessoas que têm o preventivo alterado, faz uma colposcopia, que é o exame que o ginecologista faz. Ele examina o colo do útero com um aparelho que aumenta, uma grande lente de aumento, e aí ele vê a área aonde tem uma alteração. Que o outro é feito de uma forma geral, assim. Ojo nu, passa uma escovinha e passa a escovinha. Aí faz uma lâmina, no microscópio ele vê alguma coisa. Aí viu alguma coisa, o próximo passo é a colposcopia. A doente volta para outro dia, em outro momento, né? Sim. Para fazer a colposcopia. Aí ele identificou uma área suspeita, né? Tem corantes para ajudar a identificar, além do aumento, ele faz uma biópsia naquela área. Sim. Aí diagnosticou uma lesão de alto grau, um NIC2 ou um NIC3. Nós vamos ver que, vamos dizer que ele tenha identificado a lesão primeira, a que você chamou de NIC1. Qual é a conduta nesse caso? A conduta nesse caso é, você trata uma possível infecção. O NIC1 pode ser por um processo inflamatório. Sim, uma candidíase. Uma candidíase, um tricômonas. Você trata com creme e repete o exame dois meses depois. Se mantiver, você faz colposcopia e biópsia. Entendi. Entendeu? Se mantiver, faz colposcopia e biópsia. E no caso de ser o NIC2 e 3? A NIC2 e 3, aí assim, a gente faz a colposcopia. O diagnóstico de NIC2 e 3 já é por biópsia. Sim. Você faz a biópsia e diagnosticou o NIC2 ou 3. Você retira aquela área doente através de uma... É um procedimento cirúrgico. Dá para fazer com anestesia local. Você chama cirurgia de alta frequência. Abreviado CAF. Você passa uma alça com uma energia, né? Uma energia elétrica, né? Que é uma forma de bisturi elétrico. E aquilo ali corta, tira aquela área que está a doença. Você identificou e biopsiou. Biopsiou. Você identificou primeiro a olho nu com colposcopia. Biopsiou. Está lá. É um NIC2, NIC3. Você retira aquela área com a cirurgia de alta frequência. Preserva o útero. Preserva o próprio colo do útero. A mulher pode engravidar. Isso que eu ia te perguntar. Ela pode engravidar com essa cirurgia, tá? E ela fica em controle, né? É rigoroso, assim, por 3 anos, né? Se nesses 3 anos o preventivo dela estiver normal, ela está tratada e está curada. E você citou o HPV como uma fonte, o fator causal principal. Eu me lembro que eu recebi, tem muitos anos isso, mas era um material muito bem feito. Eu critico muito o Ministério por produzir pouca comunicação e saúde. Mas era um material muito bem feito. Era um livrinho pequeno, assim, com umas 10 páginas, do tamanho de um celular grande. E ele colocava lá os fatores que você deveria pensar como fatores também que poderiam causar o câncer de colo do útero. E um desses fatores, ele citava o tabagismo, o cigarro. E um dos motivos que ele citava o cigarro, o cigarro, ele é produtor de alterações celulares, né? E precursoras de câncer. Mas ele também, ele baixa a imunidade, ele baixa a capacidade do organismo se defender. Por isso que fumantes têm mais pneumonia do que quem não é fumante. E ele citava que o fumo abria muito as portas para o HPV. Você, enfim, isso continua valendo. Continua valendo. Os fatores de riscos, né? Nós temos início de vida sexual precoce. Quanto mais precoce, maior vai ser o risco. Múltiplos parceiros, né? Se a mulher, né? Essa jovem, né? 14, 15 anos. Se ela tem vários parceiros, obviamente ela vai aumentar a chance de ter contato com o vírus. De achar um que tenha. Então, início precoce, múltiplos parceiros. O HPV em si, que é o que causa, mas você tem contato com outros. E o tabagismo. O tabagismo, sim, o tabagismo, ele cria um ambiente favorável à penetração do HPV. Você pode ter um contato com o HPV e o seu sistema imunológico não deixar a doença evoluir. É como a tuberculose, né? A gente tem um terço da população do planeta, tem a bactéria da tuberculose dentro de si e só 5 a 10% desenvolve a doença. E entre eles, os fumantes, né? Exatamente. Então, o cigarro, ele ajuda dessa maneira. O ambiente fica favorável por imunossupressão. Inclusive, a imunossupressão, os portadores de AIDS, os pacientes que fazem transplantados, que são imunossuprimidos, eles têm risco aumentado também de desenvolver o câncer de colotenismo. O paciente de diabetes sem controle, sem estar sendo tratado. Então, o cigarro faz o ambiente, o tabagismo, né? Que a gente fala em cigarro, mas é uma desgraça, né? Cigarro, charuto, cigarro de palha, narguilé, tudo é tabagismo, tudo faz mal. O tabagismo, ele cria um ambiente ali favorável para o vírus, para o vírus entrar no colo do útero da mulher. Agora, quando a gente fala em relação sexual precoce, múltiplos parceiros, a gente também está dizendo que seria ideal que essas relações se dessem de forma protegida, né? Porque isso poderia reduzir muito, se não 100%, mas quase 100% esse risco. Mesmo que você tenha uma relação sexual com alguém, com um homem infectado, mas se for uma relação com proteção, essa chance já diminui muito, né? Sem dúvida alguma. O preservativo, né? Ele vai proteger a mulher, não só do HPV, mas de todas as doenças de venéreas, né? Inclusive aí a sífilis, gonorreia, né? AIDS, hepatite C, né? Previne da gravidez indesejada. Agora, e ela protege o colo do útero. A gente fala, né? Nós somos obrigados a falar o seguinte, o preservativo, ele não protege 100% do HPV, né? Por quê? Vamos imaginar, são várias situações, né? O HPV é um vírus de contato, né? Então vamos imaginar que um homem tenha HPV no seu pênis, né? Se ele coloca o preservativo e tem uma relação com penetração, Essa mulher está protegida, né? O seu colo do útero, a sua vagina, a sua vulva está protegida. Por quê? O HPV está no pênis que foi coberto. Agora, vamos imaginar que uma mulher tenha, não tem HPV no colo do útero, mas tem HPV na vulva. Ela tem relação com o homem sem HPV que está de preservativo, né? Ou seja, a vulva vai ter contato com a bolsa escrotal do homem. Sim. O povo chama de o saco, né? Então a vulva vai ter contato. Então esse homem vai pegar o vírus na bolsa escrotal. Quando ele for ter relação com uma outra mulher, ele vai colocar a camisinha, vai passar o vírus da bolsa escrotal para a vulva. Sim. Então o vírus pode circular mesmo estando de preservativo, o vírus do HPV, né? Outros não. As outras doenças venéreas não acontecem isso, mas o vírus do HPV, como ele é de contato de pele, mucosa, ele pode ser passado mesmo estando de camisinha. Agora, o colo do útero, se o homem usar o preservativo, o colo do útero vai estar sempre protegido. Sim. A vulva não, mas o colo do útero sim. Mas a vulva, essa infecção pelo HPV não vai, não é descendente, não vai bater no colo do útero? Não, não vai. Ela vai ter o HPV na vulva. Se por acaso for o HPV do condiloma, vai formar lesões de condiloma, são verrugas. Se for um HPV cancerígeno, ela pode fazer uma evolução semelhante à do colo do útero. A gente chama de VIN, Neoplasia Intraepitelial Vulvar, que vai, VIN 1, VIN 2, VIN 3 e vai evoluir também para um câncer de vulva. Só que o ambiente vulva, ele é mais resistente, né? A entidade câncer de colo uterino é muito frequente e a entidade câncer de vulva é bem mais rara. Provavelmente por causa dessa resistência. É, a pele é um pouco mais, talvez um pouco mais resistente que a mucosa do colo do útero. Então, pelo que você está colocando aqui tão didaticamente, fica evidente que a gente tem que aumentar o acesso e a vacinação das pessoas ao HPV, né? Quer dizer, tudo bem não fumar. Não fumar, sempre, é o grande inimigo do ser humano, não só para câncer, né? Vários câncer, como também para a doença cardíaca, né? Relação sexual, protegida, não fumar, mas o HPV continua sendo o foco para a gente tratar essa doença. E você acha que as campanhas que têm sido feitas, têm sido feitas campanhas adequadas ou em quantidade adequada, usando veículos adequados? Como você, como especialista, está satisfeito com o que está sendo feito? Não, eu acho que nós precisamos de mais campanhas de câncer de colo de útero. A gente observa muito que, hoje em dia, o grande foco da saúde da mulher virou o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama tem muita campanha. Por exemplo, tem o outubro rosa. Isso. Só isso já mostra a diferença. Nós temos um janeiro verde, que é para câncer de colo de útero, que ninguém sabe. Nunca ouvi falar em janeiro verde. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar. E é um verde, tem que olhar aí, é uma tonalidade de verde que eu até olho a vergonha, né? Até esqueci agora qual é a tonalidade do verde. Mas existe um janeiro verde para câncer de colo de útero que ninguém fala. Ou seja, hoje em dia... Eu estou ouvindo para a primeira vez. Se fala muito pouco do câncer de colo uterino e se fala muito do câncer de mama. Certíssimo. Temos que falar de câncer de mama, de câncer de próstata, que são os mais frequentes. Isso. E o câncer de pulmão, que é o que mais mata. É o que mais mata. Agora, o câncer de colo uterino, em termos de campanha, está ficando meio esquecido. Zé Ricardo, janeiro verde para mim foi uma novidade. Você conhecia janeiro verde, Geraldo? Olha só, vou botar aqui no... Por que será o verde? O rosa é por ser mulher, né? Próstata é azul por ser homem. Por que será esse verde, meu Deus? Deixa eu ver se o Google ajuda. Mas, agora, vamos voltar um pouquinho nessa divisão regional. O que exatamente acontece, ao seu ver, e o que pode ser modificado com a história do Nordeste ser ainda uma região extremamente prevalente, o câncer de colo uterino, e que no Norte ainda está subindo? O que está faltando a gente fazer? Porque as campanhas são nacionais. Então, se passa aqui na Rede Globo, na Record ou na Bandeirantes, está passando lá. Mas o que é preciso mais fazer-se lá? Olha, eu não sou especialista em saúde pública, né? Mas eu imagino que as secretarias estaduais e municipais dessas localidades, né? Elas têm que, através de, como foi falado, de veículos de comunicação, trazer essas mulheres para dentro dos seus postos de saúde, através de mutirão, do que for, para fazer rastreio. Eu acho que tem que passar por aí, né? Uma educação sexual, né? Falar da relação com proteção. E essas pacientes, elas têm que fazer o seu exame de Papa Nicolau. Tem que ser feito isso. E, mais importante, diagnosticando as lesões, tem que ter o caminho para elas tratarem. Não adianta também você diagnosticar e vai tratar onde? Exatamente. Vai tratar onde? Daqui a pouco nós vamos chegar no tratamento, hein? Então a gente tem que aumentar, enfim, a comunicação sobre a doença no Norte e Nordeste. O acesso aos métodos de diagnóstico e de acompanhamento e melhorar o tratamento. Eu estou lendo aqui na Sociedade Brasileira, um site da Sociedade Brasileira de Cancerologia, que diz, o que nós acabamos de dizer aqui, né? Que o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Então você vê o impacto disso, né? Ainda é um grande impacto. Quarta causa de morte é muita coisa. E agora, quando eu estava lendo sobre esse câncer nos Estados Unidos, e eu notei uma diferença brutal, assim, em termos de resultados, né? O câncer de colo de útero nos Estados Unidos está em nono lugar, né? Nono lugar. Quer dizer, a gente precisa, e é um diagnóstico simples, pelo que você está dizendo, né? Não é um diagnóstico complexo. Não, é extremamente simples e a doença ainda tem evolução longa. Exatamente, tem chance. Ela demora anos para se tornar um câncer, mas depois que vira, aí a evolução é rápida, né? Isso. Ele evolui rapidamente. Mas são anos para você fazer o diagnóstico de uma lesão precursora. É por isso que lá é o nono colocado, né? Eles têm um sistema, além de talvez ele já ter o acesso à vacina talvez há mais tempo, né? Eles têm um sistema de coleta, de captação das mulheres para fazer os exames preventivos, né? Que realmente é eficaz. Exato. E eficaz. E detectando, eles tratam com presteza também. Tá. Geraldo, vamos fazer um intervalozinho, tocar duas músicas, tomar um copinho d'água e não saiam daí. Daqui a pouco a gente está voltando para o segundo bloco do programa. Eu me chamo Tony Garrido. Junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. E veio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés. Somado ao ar já pesado, cigarro, charutos e narguilês. É feito estufa, é feito por cada um, um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acende o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa é feito por cada um, um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acende o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido. A gente te convidou a dizer, não ao cigarro, não ao tabaco. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor, que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade, fumar pra quê? Tão tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde existe, tem que ter vontade, existe tem que ter verdade. Existe tem que ter coragem, existe tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZY1-201 Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM A onda que chega ao seu coração Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado Nosso convidado, José Ricardo Conte Chefe do Departamento de Ginecologia Oncológica do Instituto Nacional do Câncer Aqui no Rio de Janeiro E nós estamos hoje conversando sobre o câncer de colo do útero Quem quiser participar do programa, fazer alguma pergunta, algum comentário 3649-3411 Prefixo é 21, 3649-3411 Ou então no Facebook da rádio Ou do meu, Alexandre Milagres Bota lá em comentários Se vocês quiserem Se eu não tiver feito alguma pergunta que interesse ao ouvinte Ou alguma observação Coloca aí que a gente põe no ar O programa se encerrou A gente comentando Eu até manifestei a minha surpresa De saber que existe já um mês dedicado A conscientização e a ação contra o colo do útero O câncer do colo do útero Que é o janeiro verde Eu desconhecia Eu conhecia o outubro rosa Do câncer de mama O novembro azul Do câncer de próstata Estou agora com um projeto de lei em Brasília Para a gente criar também O mês do câncer de pulmão Que é o que mais mata Mas eu desconhecia O janeiro verde E o nosso convidado Tinha citado Que era um verde Um verde que tinha um sobrenome Como é que fala então Nós agora fizemos a nossa pesquisa É o verde piscina Janeiro verde piscina Para diferenciar Do câncer do setembro verde Que é dedicado ao combate ao câncer colo retal Nós já dissemos aqui no início do programa Que do ponto de vista da epidemiologia do câncer Nas mulheres O câncer de mama é o primeiro E o segundo é justamente o do setembro verde Que é o do colo e do reto E o terceiro lugar então Fica para o janeiro verde Do câncer de colo do útero Mas o José Ricardo Você mencionou três estágios Do câncer Das alterações Do colo do útero Você chamou de NIC 1 NIC 2 e 3 O 2 e o 3 Você trata localmente Com aquele procedimento Que você deu o nome de CARF Que é como se fosse um bisturi elétrico Retirando a lesão Agora quando é que está indicado Uma intervenção mais aguda Mais profunda Boa pergunta Então na evolução do câncer Nós temos o NIC 1 Que pode regredir Porque pode ser só inflamatório Ou pode evoluir para o NIC 2 e 3 O NIC 2 e 3 ainda é considerado Lesão de alto grau precursora O próximo passo da evolução do câncer Ou seja Se o médico não diagnosticar e interromper Tudo que você não interrompe A tendência é evoluir O próximo passo é o chamado carcinoma in situ Ou seja Já é câncer Mas ele ainda não invade Ele está localizado na superfície do tecido Na superfície do colo do útero É importante isso de não invadir Porque a partir do momento que ele invade Ele tem acesso aos vados sanguíneos E aos vados linfáticos Ele pode dar metástase Para os linfonodos Que o povo chama de ínguas Ou pode já dar metástase À distância Pelo sangue Pode ir para o pulmão Para o osso Para o cérebro Para o fígado É o que o povo fala Que a doença se espalhou É o processo metastático Então Nós temos o carcinoma in situ Que ele não é invasor E o próximo passo É o carcinoma invasor O carcinoma in situ Nós tratamos De forma local ainda Podemos tratar de forma local ainda Se a mulher for jovem Se for desejosa de ter filhos Ou seja Você retira o colo do útero Você faz uma cirurgia chamada Conização Você retirou o colo do útero Mas o corpo do útero E o endométrico permanece Fica E ainda permite Que essa mulher Até engravide Porque saiu Parte do Saiu o colo do útero Mas ainda tem o canal Um canal ali Que se ela tiver Se ela quiser engravidar Ela vai ter A relação Relação sexual O espermatozoide Ela pode entrar Por esse canal E fecundar O seu óvulo Então isso é para o carcinoma in situ Se já for uma mulher Já Que passou Já na menopausa Ou está na perimenopausa Entre 45 e 50 anos Ou já teve Já teve a gravidez Que queria ter E queria ter Nós temos a opção De fazer a esterectomia total Tirar o útero todo Isso para tratar do câncer De colo de útero In situ In situ A partir do momento Que ele seja um câncer invasor As cirurgias são bem maiores Nós temos a cirurgia De Vertaimegues Que foi desenvolvida No início do século XX Que também chamamos De esterectomia radical tipo 2 De Piver Ou esterectomia radical tipo B Que é uma nomenclatura mais atual Em medicina tem muito isso A cirurgia é a mesma Mas vão tendo mudança Esterectomia O termo médico Quer dizer retirada do útero Esterectomia É retirada do útero E o fácil de ser radical Radical tipo B Qual é a diferença? A diferença é que Nós vamos retirar O paramétrio Que o câncer de colo de útero Quando ele é invasor Ele cresce Para o lado Pegando um tecido Que tem ao lado do útero Chamado paramétrio E isso é muito ruim Porque ele Ele entra no paramétrio E continua crescendo Até chegar no osso Até chegar na bacia Então Se deixar evoluir Ele vai Ele ultrapassa O colo do útero Entra no paramétrio E vai Até se prender no osso Um dos motivos Importantes De fazer o diagnóstico Precoce Precoce Então A esterectomia radical Ela Exatamente Ela tirou o útero Tira os paramétrios É uma cirurgia complexa Porque o ureter Que é o canal Que leva a urina Do rim Para a bexiga Passa dentro Do paramétrio Então é uma cirurgia Que só São especialistas Realmente Em cirurgia oncológica Para fazer Porque tem que liberar Todo o ureter A gente fala Tem que fazer o túnel Do ureter Para poder tirar O paramétrio Por exemplo Quando a gente faz Quando uma mulher Submete uma cirurgia De útero Pelo mioma Vai fazer uma esterectomia Você não mexe Com o paramétrio Não Você tem que mexer Mais ou menos Você tem que seccionar O paramétrio Rente ao útero Sim Sem ir para o lado Sem ir para o lado Onde passa o ureter O ureter Quando você vai para o lado É que você corre o risco De lesão do ureter A cirurgia fica mais difícil Então o que característica A esterectomia radical É a que a gente chama De parametrectomia Tirar Esse sufixo Ectomia Significa retirada Isso Esterectomia Retirada do útero Parametrectomia Você está retirando O paramétrio Além disso A gente também Retira os linfonodos Sim Os gânglios Os gânglios Que tem na Que acompanha A artéria E a veia ilíaca Interna Desculpa Que acompanha A artéria E a veia ilíaca Comum A ilíaca Externa E a ilíaca Interna A gente entra Num lugar lá Chamado Fosso obturadora E retira Gânglios Que fica ali Então é uma cirurgia Bem grande Muito ampla É uma cirurgia Complexa Com riscos Tem que ser realizada Por pessoas treinadas E o INCA É um centro Conhecido E reconhecido De tratamento Desse tipo de doença E assim Se você fosse Dar percentuais Para essas situações Em quantas situações Você acha Que as pessoas Acabam nessa Esterectomia radical Comparando com Com os tratamentos Menos Mais conservadores Teria essa Essa sua pergunta É muito boa Porque Eu falei Que o câncer Ele se torna invasor E ele vai evoluindo Isso Ele entra no parametro Inclusive A gente Só faz Essa cirurgia No câncer invasor Inicial Isso é importante Porque O estágio O estadiamento Do câncer De colo de útero Da Federação Internacional De Ginecologia Obstetrícia Vai do estágio 1 Até o estágio 4 Sim E o estágio 1 A gente Tem estágio A E B O estágio 1A É o chamado É a micro invasão É uma invasão De milímetros É ótimo Não precisa nem fazer Retirar as ínguas Basta tirar o útero Não precisa nem tirar O parametro Tirou o útero Está resolvido Agora O estágio B Mesmo no estágio 1 Mas se for o B O estágio B Tem B1 B2 E B3 É complexo o negócio É complexo E foi mudado Agora Esse ano Antes era um B1 E um B2 Aí fizeram Agora Tem um B1 B2 B3 Mas então A gente Até o tumor Tem que ter até 4 centímetros De tamanho Para a gente operar Até 4 Até 4 Mais do que 4 Mais do que 4 Ele ainda é um B Mas aí vai ser Um B2 Antigo Ou um B3 Atual Se ele passar de 4 centímetros Nós não operamos mais Então o tumor tem que ter Até 4 centímetros Para o cirurgião Conseguir Com segurança Operar Porque Se ele for E o estágio 2 Já tem invasão Do paramétrio Sim Não se opera mais Tá Então Se a gente Isso é um problema Que o paciente Sempre lá na hora Que a gente fala Olha A senhora não vai operar Seu estágio é um B3 Ou é Tem mais de 4 centímetros O tumor tem 6 centímetros Por exemplo Ou Já invadiu o paramétrio A senhora não vai tratar Com cirurgia O paciente fica triste Pô doutor Eu quero operar Eu quero tirar Mas a gente não opera Porque se a gente operar A gente vai deixar a doença A gente vai quebrar Fraturar o tumor E vai ficar coisa Porque o paramétrio Já está indo em direção ao osso E isso é pior Então A gente só opera Só faz essa cirurgia Tipo 2 Radical Nos tumores Até 4 centímetros E no caso De um tumor De 6 centímetros Ele é inoperável E qual é o tratamento Que vocês propõem Quimioterapia Radioterapia E bracterapia Com A mesma chance De cura Que a cirurgia tem A mesma chance De cura Nós ressecamos A paciente então Não vai precisar fazer Nem quimioterapia Nem rádio Acabou Tá Agora Tem mais de 4 centímetros Ou invade o paramétrio Nós partimos Para esse tratamento Quimioterapia Radioterapia E bracterapia Como é que é isso? A quimioterapia Visa Sensibilizar O câncer Para a rádio Você dá a quimioterapia Para aumentar o efeito Da radioterapia A radioterapia Usa o equipamento Chamado acelerador linear Quando termina É feito a bracterapia Que é uma técnica De radiação Que se coloca o césio Dentro da vagina Em contato com o tumor É a terceira modalidade Quando é feito Essas 3 quimio Rádio e braco Como a gente fala A chance de cura É grande É grande Obviamente Se o tumor For muito avançado A gente vai ter que Esperar uns 5 anos Para dizer que uma pessoa Está curada Eu estava Quando eu estava estudando Para te entrevistar Eu vi lá Os resultados americanos Recentes Em 2017 E que diziam Que a sobrevida Acima de 5 anos Lá eles já estavam Com 82% De sobrevida Aqui no Brasil Como é que a gente Estaria nisso Mais ou menos Aqui no Brasil Nos pacientes Tratados de forma eficaz É semelhante É semelhante Quer dizer que Há chance de cura Mesmo sendo o tumor Irressecável E mesmo com diagnóstico Às vezes Não tendo sido feito Tão precoce A chance de cura Deles lá É muito boa Porque eles fazem Mais diagnóstico precoce Se você pegar lá Um estádio 3 Um tumor invadindo Paramétrio Até o osso O estádio 3 é isso Invade o paramétrio Até o osso Ele vai ser tratado lá Com a mesma quimioterapia Que faz aqui Com o mesmo aparelho Talvez o dele Seja o carro do ano E aqui seja um 2018 Mas o aparelho É mais ou menos o mesmo Então se você comparar Doenças No mesmo estágio As sobrevidas São semelhantes O problema é que Lá eles tem mais Estágio inicial Exatamente E nós aqui temos Mais estágio avançado Eu fico me perguntando Nos estados do norte E do nordeste Nós não estamos conseguindo Fazer o diagnóstico precoce O acesso é dificultado Enfim A vacinação para o HPV Também deve ser menor Isso eu não li Mas E esse tratamento cirúrgico Eles tem acesso também Ou também é difícil Eles tem acesso Inclusive o Inca Nós treinamos Residentes do Brasil todo Eles tem acesso sim Mas isso é verdade O Ministério da Saúde Ao longo dos anos Vem implantando O que se chama De CACONS Centro de Atendimento Oncológico Seria mais ou menos Isso aí CACON 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 É um centro de atendimento Oncológico Ou seja Pode ser numa Santa Casa Que se contrate Cria condições Para se contratar Um ginecologista oncológico Um oncologista clínico Para fazer quimioterapia E pelo menos Naquela cidade Ter uma máquina De radioterapia É mais ou menos isso O CACON Agora realmente A gente imagina Que dependendo Do local Vai ter menos CACON Deve ter situações Em que você Para ter acesso A um especialista Você vai ter que andar 100, 200 quilômetros Ou talvez até mais A gente fez agora Uma Eu até divulguei No meu canal Que foi feita Uma lei federal Que Entre aspas Obriga Que Um paciente Que tenha O diagnóstico Estabelecido De câncer Seja ele Onde for Ele leve 60 dias Para iniciar O tratamento Você acha Que em termos Esse gap Entre diagnóstico E tratamento Também as questões Regionais Contam Eu creio que sim No Inca Vocês conseguem Tratar Entre o diagnóstico Consegue Nós recebemos Doente Do estado Do Rio inteiro Até de fora Nós recebemos Recentemente Esse mês de março Dois pacientes Que vieram de Roraima O governo de Roraima Mandou para cá Então a gente recebe Alguns pacientes No seu serviço De ecologia Oncológica Oncológica Receberam dois pacientes De Roraima E deixa eu perguntar O que que fez Esses pacientes Serem encaminhados De Roraima Para cá Aí O Acesso lá Não tinha acesso Foi mais fácil Conseguiu acesso No Rio de Janeiro Mandaram dois pacientes Para cá Casas mais complexas Então isso acontece Eu acho que No interior Norte Deve ser mais difícil O acesso É aquilo que eu falei Eu não posso falar Porque eu não sou Um conhecedor Claro Você não está na gestão Nacional do problema Não estou nem Você está no Instituto Nacional do Câncer Mas não Eu estou lá Mas estou lá Trabalhando Recebendo pacientes De Roraima Pacientes tratando Mas por exemplo Como é que é O acesso lá Em Roraima Em Rondônia Em outros locais A gente imagina Que talvez Não seja tão eficaz Nossa Constituição Diz que é um direito A saúde Interessa se está em Roraima Se está no Rio Mas você Você estava falando Do diagnóstico precoce E o exame De Papa Nicolau Que o povão Chama de preventivo Ginecológico Ele deve ser feito Segundo você A partir de De que idade? É Boa pergunta também O Ministério da Saúde Recomenda a partir Dos 25 anos 25 anos Como política De saúde pública Ele recomenda Que seja a partir Dos 25 anos Aí você faz Colhe Uma Faz uma coleta Aos 25 Faz outra coleta Um ano depois Se essas duas Coletas Estiverem normais Você pode fazer A próxima Com 3 anos 29 É 25 26 29 Isso é o que está Recomendado Como política De saúde pública No Ministério da Saúde Agora Existe uma cultura Médica Que se faça Preventivo todo ano E essa cultura Você concorda com ela? Concordo Concordo A partir dessa Faixa de idade Uma consulta anual Uma consulta anual E se Eventualmente Talvez Até Isso é importante Falar Essa A partir dos 25 anos Que o Ministério da Saúde Recomenda Na mulher Que não tem Absolutamente Nada A partir do momento Que a mulher Já tem a vida sexual Ela está com 25 Mas ela começou A ter relação aos 18 E ela teve Algum problema Um acosseiro Um prurido Um corrimento Que tenha qualquer coisa O Ministério Recomenda Que ela procure O ginecologista Imediatamente Independente Se tem 18 17 A história do 25 Se ela não tiver Nenhum sintoma Não tiver Absolutamente Nada Agora Falar em sintoma Existem sintomas Do câncer de colo Do útero Que a mulher Possa sentir Tem É uma doença Que no início Ela não dá Muito sintoma Não Nessas fases De NIC 1 NIC 2 NIC 3 Não dá Muito sintoma Não O máximo Talvez Um corrimento O termo médico Seria leucorreia Teria um corrimento Agora A partir do momento Que o câncer Evolui um pouquinho Vai se tornando Mais evolutivo Aí sim Ele começa A dar sintomas Esse sintoma É basicamente Dor E sangramento Ou seja A mulher vai menstruar Normalmente Dor independente De relação sexual Geralmente Dor com relação sexual Que é uma coisa Que tem que chamar A atenção da mulher Se ela não tinha Dorante Parceiro é o mesmo Relação sexual Não é pra dar dor É pra dar prazer Então se ela tem dor Alguma coisa está errada Então é dor Na relação sexual De início Se evoluir Vai ter dor sempre Vai ter dor Em outros fatores Por exemplo O tumor A partir do momento Que ele entra No paramétrio Ele invade o ureter A gente recebe Lá no Inca Direto Paciente com hidronefrose Ou seja O tumor Daquele lado Que invadiu Fechou o ureter O rim Começa a inchar O rim Dilatando Vai começar A ter dor lombar Então Quando o Você faz o diagnóstico De aumento do rim E depois vai descobrir Por que que aumentou O primeiro sintoma Foi urinário Foi urinário Às vezes isso acontece Às vezes isso acontece Aí vai investigar Aí vê que tem um câncer De colo ureterino E o outro sintoma Que você falou Foi sangramento 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 Durante relação sexual A dor na relação sexual O nome médico É dispareunia E a dor na relação sexual Sinúseo ragia Sangramento na relação sexual Sangramento Sinúseo ragia Outra coisa Que não é para acontecer Se a mulher Não está menstruada E ela está tendo Uma relação E depois da relação Ela vê que teve sangramento Está errado alguma coisa Certo Então basicamente Os sinais A dor E o sangramento Relacionado A relação E você citou No início do programa E nós falamos bastante Mas temos que voltar A falar sobre a infecção Pelo HPV Que é uma sigla Em inglês Que traduzindo Para o português Seria o vírus Papiloma humano Isso Tem como a gente Reconhecer Por exemplo Um menino Reconhecer Que ele está Com essa virose Um homem Só se ele tiver O condiloma Que é o HPV Benigno Que dá verruga genital É a única maneira Se não tiver o condiloma Você não tem Outro sintoma A não ser que Como é que normalmente Nós fazemos Se você diagnostica Um HPV Um condiloma Numa mulher Você orienta Olha só Você é casada? Sou Eu não sou Tem namorado Tem parceiro fixo Então você Então você encaminha O companheiro O marido O namorado Para o urologista Assim como existe A colposcopia Que você examina Com uma lente de aumento Existe a peniscopia Que examina o pênis Com uma lente de aumento E usa corantes Esses corantes É o ácido acético E o lugol Que destacam A área onde tem o vírus É o que você Mas onde tem o vírus Que formou o condiloma Que formou o condiloma Aquele que dá o câncer Não é detectado dessa forma Também Também Você pode detectar também Pode detectar É porque o HPV Que dá câncer Ele pode dar câncer no pênis também Ah sim Ele pode dar câncer no pênis Então você pode ter Uma 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 lesão vista Na peniscopia Então geralmente Lesões desbranquiçadas Você coloca o ácido acético Ela fica branca Né Aí você vê né Você examina com a lente Você vê que ela tem uma elevação Aí faz uma biópsia ali Agora O tratamento do A prevenção do HPV É fundamental E o ideal Você também já mencionou Mas vamos reforçar É que Todas as crianças De Meninas de 9 a 14 Meninos de 11 a 14 Fossem vacinados Correto E existe Não existe cura Para o HPV Não Não existe cura Você Quer dizer A cura pode até existir Mas é O seu sistema imunológico É que vai fazer Sim Né Você tem maneiras De tratar a doença Né Com A partir do momento Que você identifica Uma área Com condiloma É Mesmo que É doença benigna Né Mas ele é uma doença E o condiloma Cresce Às vezes Destrói o pênis da pessoa Destrói a vulva Né Você Aquela região Você queima Com bisturi elétrico Né Que é um equipamento Cirúrgico Né Que produz calor Através da eletricidade Né Você tem que anestesiar Né E queimar aquela área Então você está destruindo O que você está vendo Né Sim Mas nada impede De você ter um vírus Incubado Que você não sabe Onde é que está Que ele vai ficar lá Há anos E pode Mas em termos medicamentosos Você não tem o que fazer Contra o vírus Não Tem Tem Medicamentososos Né Você tem até Em vez de você Cauterizar com bisturi elétrico Você pode fazer Uma cauterização química Hum Usando podofilina Ou ácido Tricloracético Ou um medicamento Chamado imiquimod Ou seja Faz a mesma coisa Que o calor Faz Ele faz com química Química É tipo Uma substância As ácidas Que destrói Mas só destrói Onde você está vendo A doença Sim Você pode ter o vírus Em outro lugar Isso E você não vai saber Não tem um remédio Para Para curar O vírus E nem E nem Laboratorialmente Você tem Como fazer Esse diagnóstico Tem Como fazer O diagnóstico Não por um exame De sangue Você pode fazer A chamada Captura híbrida Do DNA Do vírus Isso daí É até bom Você ter falado Nisso Por que Que se faz Mais diagnóstico Também nos Estados Unidos Eles também Além de preventivo Eles usam Captura híbrida Também Ou seja Quando você Colhe o preventivo Você também tem Um cotonete Que você Passa lá No colo Do útero E vai Para um laboratório E pesquisar Se lá tem DNA do vírus Sim E o laboratório Diz se o DNA Se o vírus É de alto grau Ou seja O oncogênico Ou de baixo grau O Condiloma O do condiloma Então você Tem métodos Laboratoriais Mas Assim de Capturar o DNA Do vírus E aqui a gente Não tem muito Acesso a esses Não Nem muito Nem pouco Não se faz Esse diagnóstico Não se faz Lá nos Estados Unidos No Canadá Eles tem uma experiência Maior com rastreio Com Com esse método Sim Aqui a gente Não Uma coisa que Não pegou Não pegou Então você pode Você tem muito Portador São Ele é portador Mas não tem sintoma Tem E aí está transmitindo Doença E pode transmitir A doença a vida inteira Pode E não foi diagnosticada É o que pode Por isso que é importante Como nós já falamos A vacina E o E a Relação sexual Protegida Protegida É o que nós temos Para fazer Eu vou começar a estudar Esse assunto Porque me incomoda Muito que a gente Por que que os Estados Unidos E o Canadá Podem ter acesso A essa metodologia De diagnóstico Também do HPV Porque Mas uma das coisas Também que Do ponto de vista Assim Prático Isso daí Não altera Você Você faz um diagnóstico Que você tem Um HPV De alto grau Mas se você Se o teu exame Mostra que você Não tem Não desenvolveu a doença Está entendendo Isso daí no final das contas Não altera E pode gerar na pessoa Um Vai criar naquela pessoa Um pânico E aquilo ali Não vai para Pode não evoluir nunca Mas então Temos que conscientizar Que os preventivos Têm que ser feitos Que as vacinas Têm que ser tomadas Porque senão Fica um buraco Aí na estudante Tanto que na Europa Também Esse método De captura híbrida Também eles Não adotaram Não adotaram Não adotaram Isso aí ficou mais Para o Canadá Estados Unidos Agora eu entendi Porque Você está Identificando Um DNA De vírus De alto grau Perigoso Mas se Mas pode Não acontecer nada Pode não acontecer nada E o que você vai fazer Com essa pessoa Que se identificou Você vai manter ela Em controle Fazendo preventivo E é o que tem que fazer Em todo mundo Então Acaba que É um gasto De dinheiro Que não tem um retorno Assim muito grande Você falou Em múltiplos parceiros Como um dos fatores De risco Para o desenvolvimento Do câncer De qual do outro Agora Se você Só tem relação Sua mulher Ou a mulher Só tem relação Com o seu marido Mas se um dos dois É sabidamente Portador do vírus Se você Mesmo Sendo casado Os casais Tem como Uma certa regra De que se eles São fiéis Eles não usam Relação protegida E se você Vai se reinfectando Com o vírus O vírus Do parceiro Isso Isso certamente Vai Vai aumentar A chance De você desenvolver Um câncer De colíduo útero Ou um câncer De pênis Vai se Se for um vírus De alto grau Um cogento Vai sim Enfim Mas você Que é o especialista Você domina bem Essa matéria E o que nós Temos que enfatizar É a questão Do Da vacinação E dos cuidados Que a gente Tem que ter Em ser acompanhados Exame ginecológico Em meninas Porque você pode Pegar o HPV Até os 14 anos A detecção De gravidez precoce No Brasil Uma coisa absurda A quantidade De Pré-adolescentes Já grávidas Como é que você Trabalha essa questão Em crianças E adolescentes Você recomenda Também Um exame ginecológico Independente Às vezes Da menina Ter já tido Alguma relação Sexual Ou não Você recomenda Que uma criança Seja acompanhada Por um ginecologista Também Não Não há necessidade A não ser Que ela tenha Algum sintoma Então Existe uma especialidade Chamada Uma subespecialidade Ginecologia Infanto-puberal Seria o pediatra O ginecologista Pediatra Então por exemplo Se Uma menina Tiver algum sangramento Qualquer sangramento Nessa área genital Ela tem que ser levada Para o ginecologista Às vezes tem uma outra coisa Chamada puberdade precoce Ela tem Oito anos de idade Mas começa a aparecer Pelo Mama crescer Ela menstruar Isso também está errado Isso aí é um amadurecimento Da hipófise Antes da hora Então tem que Procurar também O ginecologista Então de uma maneira geral Antes da menina Ter relação sexual Não tem problema A não ser que ela Sinta alguma coisa Tem também Ginecologistas Em rede privada Nada impede também Que uma mãe leve Sua filha Começou a ter relação Com 15 anos Ela leve ela Num ginecologista Para indicar Um método anticoncepcional Exatamente Anticoncepcional Deve Não só Ela pode levar Como ela deve levar Ela deve levar A menina que começou Relação sexual Deve ir no ginecologista Para ter um aconselhamento Se o ginecologista Achar necessário Colher um preventivo Com 15, 16 anos Pode fazer também E o que que você Você Não é só a área Vamos saindo um pouquinho Do tema do programa Mas o que que Mas é um tema Que me preocupa O que que você acha Que justifica A gente estar com Esse número Tão elevado De adolescentes grávidas É falta disso Que você está dizendo Falta de receber Um aconselhamento De como Evitar uma gravidez O que que você acha Que está faltando Em termos de comunicação É Eu acho que É falta realmente De um aconselhamento Do maior diálogo Com a família Porque Você começa a ter Relação sexual Se o adolescente Ele vai esconder Isso da família E geralmente Eu acho que o adolescente Ele não se protege Como deveria Eu acho que é muito mais fácil Em nada Eu acho que é muito mais fácil Uma pessoa adulta Se proteger Porque ele já tem Mais consciência Tem mais medo Do que o adolescente E é comum também Muitas das vezes É a primeira relação Da menina E do menino As vezes As vezes os dois Tem a primeira relação Juntos E essa relação Ninguém vai pensar Em usar um preservativo Ali Eu acho que é por aí Eu acho que Tem que levar Quando você compara Esse tema Que nós estamos Nos países desenvolvidos E nos não Ou menos desenvolvidos A gente vê uma diferença Brutal A gravidez precoce Por exemplo Na Europa É muito menor Só pode ser Por educação Educação Eu não vejo outra maneira Lá já está sacramentado Vou ter relação sexual Tudo bem Tenha Vai usar preservativo Vai levar no ginecologista Ele vai usar Um método anticoncepcional Imagino que seja isso Aqui eu acho Que a menina Vai ter relação O pai e a mãe Nem sonha com isso Talvez um dia Ele vai ter a surpresa De encontrar o namorado Dentro de casa Que dormiu lá Talvez no susto E descobrir Que a menina Já teve a primeira relação Quando ela está grávida Quando está grávida Já Três, quatro meses É Agora Educação Nós conversamos aqui E você parece Finalzinho do programa Para a gente Tocar nesse ponto Que o Geraldo pediu Porque ele Disse que desconhecia Uma coisa que a gente Conversou no intervalo Mas Para a gente fechar A questão do câncer De colo de útero Você Você vê alguma Questão ambiental Em relação ao câncer De colo de útero Além Do que você já mencionou Em termos de As primeiras relações Ser muito precoce Ter múltiplos parceiros E ser fumante Você vê por exemplo Alguma relação Com alimentação Com estilo de vida Para o câncer de colo de útero Não Para o câncer de colo de útero A alimentação Não interfere Não interfere não O estilo de vida O estilo de vida É esse estilo mais perigoso De múltiplos parceiros No secto sem proteção Agora então Nós vamos Sair um pouquinho Do tema do útero E subir um pouquinho Para as mamas Você mencionou Que existe sim Uma relação ambiental Ambiental e aí no caso Com uma alimentação Não saudável E o câncer de mama Satisfaz aí o Geraldo E eventualmente Nossos ouvintes também Como é que você Como é que você Justifica Que foi O espanto do Geraldo Por exemplo Fast food E comidas Enfim Não saudável Não digo nem adequada E o surgimento De um câncer de mama Como é que se explica? O câncer de mama Ele tem É mais complexo Que o câncer de colo de útero O câncer de colo de útero Está muito limitado a um vírus O câncer de mama Existe o câncer de mama Hereditário Que é de 5 a 10% Ou seja De 5 a 10% Das mulheres Com câncer de mama Elas já nascem Com um gene Que vai levar Com que ela tenha Câncer de mama No futuro Esse gene também Pode dar câncer de ovário É mama e ovário É junto Então 5 a 10% Do câncer de mama É hereditário Nasceu Marcado Para ter Caso da Angelina Jolie Que fez Algumas cirurgias Para evitar ter câncer Ela tinha mutação Chama BRCA1 BRCA2 De 90 a 95% Do câncer de mama Ele é esporádico Ou seja Pode dar em qualquer mulher Esse está relacionado A fatores ambientais Qual seria Esses fatores ambientais? Álcool Ela aumenta o risco De câncer de mama É um fator ambiental O outro fator Muito conhecido É a obesidade Principalmente A obesidade Na pós-menopausa Ou seja Aquela mulher Que engorda Depois que ela Entra na menopausa Que é uma coisa Relativamente comum E relacionado A obesidade Tem por trás Disso daí Como fator ambiental Também Estilo de vida Ou seja Se você tem Atividade física Regular Você tem Menos obesidade Então também Já está provado Que a mudança Do estilo de vida Ou seja Você ter uma Atividade regular Andar de bicicleta Fazer caminhada Correr Alguma 20 minutos 5 vezes na semana Meia hora 5 vezes na semana Isso daí Te protege também De ter câncer de mama Então E na mudança De estilo de vida Está o combate A obesidade Por que as obesas Têm mais câncer de mama Vamos explicar Isso daí O câncer de mama A grande maioria dele Principalmente Na pós-menopausa Ele responde Aos hormônios Estrogênio e progesterona Ou seja Ele tem receptor Hormonal positivo Esses hormônios Estrogênio e progesterona São produzidos Ao longo da vida Pelo ovário Só que quando a mulher Chega na menopausa O ovário Para de produzir É uma diferença Do homem E da mulher O testículo Produz testosterona A vida toda O ovário Na menopausa Em torno dos 50 anos Ele para de produzir Né E Quem é que vai Suprir Essa produção De estrogênio Na menopausa Né Em cima do rim Tem uma glândula Chamada Suprarenal Essa glândula Produz um hormônio Androgênico Esse hormônio Ele é transformado Dentro da gordura Ou seja, dentro do tecido Gorduroso Gorduroso É Aí entra o fast food O hábito alimentar Da modernidade Você comer A comida não saudável Você deixa de comer Verduras Frutas e legumes Para comer o seu hambúrguer Na hora do almoço A sua batata frita O Geraldo falou O Geraldo falou do biscoito Recheado Não foi, Geraldo? Batata frita Com Frigerante É Fast food, né Aí tu vai ganhar Gordurinha Vai ficar mais gordinho Né No caso das mulheres Né Vai produzir mais Estrogênio Na menopausa E aí Como o câncer de mama Ele responde ao hormônio Aumenta o risco Do câncer Aumenta a incidência Do câncer Pela obesidade E por que que o câncer de mama Que ele é Hormônio dependente Né Ele Ele É uma resposta também Uma participação do hormônio feminino Por que que ele não dá mais precocemente Nas mulheres que estão lá Cheias de hormônio Boa pergunta Porque caprichosamente O câncer de mama Ele Ele tem Ele pode ser Hormônio dependente Receptor positivo Ou negativo Existem as duas modalidades Câncer de mama é o mundo Tá Existem os dois tipos Receptor positivo e negativo Na pós-menopausa O câncer de mama Mais frequente É o receptor positivo Na pré-menopausa É o receptor negativo Ou seja Ela vai ter câncer de mama Mas sem relação com o hormônio Com o hormônio Agora Do ponto de vista De prognóstico De tratamento É melhor Ser receptor positivo O tumor é menos agressivo Menos agressivo O câncer de mama Tem essa qualidade A mulher mais jovem Menos de 40 anos Por exemplo Menos de 50 Menos de 40 O câncer é agressivo É que nem um infarto Na mulher jovem Exatamente Já na mulher mais idosa O câncer de mama Ele é Tem bom prognóstico Ele é pouco agressivo Porque ele tem Os receptores positivos Então O programa hoje Não era sobre a mama Mas a gente não pode Deixar de falar na mama Lembrando o início Do nosso programa hoje O câncer de mama É o primeiro A afetar as mulheres Brasileiras Não é isso Em termos Primeiro é o mama Segundo o colo é reto E terceiro É que vem o colo do útero Isso E o câncer de mama Não só é o mais frequente Como é a primeira causa De morte Por câncer na mulher Isso E isso também É uma maneira geral O câncer que mais mata É pulmão Como você disse Mas no segmento mulher É o de mama Já no homem Não No Brasil No Brasil Porque nos Estados Unidos Por exemplo Já é o câncer de pulmão Que mais mata A mulher Já no homem Por exemplo O câncer de próstata É o mais frequente Mas a primeira causa De morte Por câncer É o pulmão Exatamente Exatamente A diferença de mortalidade Do câncer de pulmão Para os outros É absurda Mas a mama A mama Que está em primeiro lugar Em mortalidade No Brasil Você acha que também Acontece a mesma coisa Que o câncer de colo de útero Ou seja Norte e Nordeste Isso está também Prejudicado A gente poderia fazer Uma associação Em termos de acesso Ao diagnóstico Precoce Tratamento rápido Mesma coisa Mais ou menos A mesma coisa A diferença é que No O câncer de mama Ele é mais frequente Nas áreas Mais desenvolvidas Sim Ao contrário do colo de útero Sim Antigamente Muito antigamente Tinha uma brincadeira Brincadeira de mau gosto Que falava Que o câncer de mama Era da patroa E o câncer de colo de útero Da empregada Que falava isso Essa eu nunca tinha ouvido falar Isso é coisa especialista Porque tinha essa relação E isso aí Hoje em dia A gente vê bem O câncer de mama É um câncer De área desenvolvida Estados Unidos Europa Sudeste E muito O que você está dizendo A respeito dos fatores Ambientais Da alimentação Alimentação Por que Nas áreas desenvolvidas Tem mais câncer de mama A mulher Trabalha muito Não que lá no interior Não vá trabalhar Mas no grande centro A mulher Ela é dona de casa Ela tem que cuidar Do marido Do filho Tem que ir para a rua Trabalhar Trabalhar oito horas Tem o estresse do trabalho Tem o estresse do trânsito O estresse do trânsito O estresse da carreira Porque ela quer ser Presidente da empresa Ela quer subir Se ela está Numa carreira universitária Ela quer se chegar Professora titular Justa Mas isso daí Tudo gera estresse Isso tem um custo Tudo tem um custo Ela vai comer mal Ela não vai fazer Atividade física Ela vai Engordar É tudo Aí é tudo Então é uma Vai ter acesso Ao fast food Coisa que no interiorzão Não vai ter Mas aqui tem Comida de verdade Que se diz A gente trouxe aqui Uma nutricionista Uma vez Que ela usou Uma expressão Dizendo Um conceito Dizendo que a gente Precisava Desembrulhar menos E descascar mais A gente fica comendo Muito comida Que vem de pacotinho Ultraprocessado E isso acaba Cobrando um preço Mais pra frente É comer carne processada Isso aí já está provado A imprensa divulgou Aumenta risco De câncer intestinal Tem uma série De coisas Que você morar Numa região Desenvolvida Você tem mais Então no caso Da mama O sul E o sudeste A incidência é maior Se você pegar A incidência Do câncer Do inca Você vai ver Que tem Eles separam Por regiões Então se você Pegar Tantos casos Por 100 mil Habitantes Você vai ver Que no sul E no sudeste É maior Do que No norte E no nordeste O que não acontece Com o colo Do útero Não Não acontece Agora No caso Do acesso O problema Da área Menos desenvolvida Vai ter menos Acesso A mamografia Vai ter menos Acesso A tudo No caso A prevenção Do câncer De mama É o diagnóstico Precoce É você diagnosticar Um tumorzinho Pequenininho E você vai fazer Isso com mamografia Porque você diagnostica Antes dele ser palpável Né Você Ah a clínica é soberana É soberana Mas você só vai palpar Um tumor de mama Com um centímetro A mamografia Vai me mostrar Um tumor Com um milímetro E a gente ouve Eu sigo muito As ativistas Que são ativistas Do movimento Do tubo rosa E elas se queixam Muito De um número Insuficiente De mamógrafos No Brasil Você considera Isso também Isso é meio que Uma coisa já aceita Que a gente precisava Aumentar a oferta Olha Até onde Eu tenho escutado Falam que O número é suficiente É suficiente É suficiente O problema É a utilização Né Eles podiam ser Mais utilizados Né E o que você acha Que dificulta isso Por que as pessoas Utilizam pouco Por que É Porque É Ele teria que Trabalhar Né De segunda A sábado O dia inteiro Né Eu creio que Não aconteça isso Entendeu Eu acho que É mais ou menos Por aí Agora É importante Falar Não basta Apenas ter o mamógrafo O exame Tem que ter qualidade Porque se o aparelho For ruim Se o filme For ruim Existe casos Aqui Às vezes Você recebe Uma mamografia Às vezes O paciente Paga aquela mamografia Porque não conseguiu Fazer pelo SUS Paga Paga uns Oitenta reais Que faz falta Deixa Faz falta No seu orçamento E é uma mamografia De péssima qualidade Com filme inadequado Porque o filme Da mamografia É próprio Se você pegar um filme de tórax E cortar ele em quatro O filme é inadequado Então a qualidade é ruim Quem lauda Dá um laudo É um exame também Observador dependente Exatamente Dá um laudo em cima do muro Não diz nem que sim Nem que não Aí te sugere Pedir mais coisa Ultrassom Ressonância Então muitas das vezes Faz a mamografia Mas ela é mal feita E essa Você disse que o Inca Tem treinado E tem tentado Participar aí Da criação Dos que você chamou De cacum Em relação a mama Também O Inca Tem feito esse treinamento De profissionais Para saber identificar Bem um nódulo De mama Tem, tem Porque esse treinamento Que eu falo É a residência médica O Inca É uma instituição Que ano passado Em dois mil e dezoito Fez oitenta anos É uma escola É uma escola Eu tive no evento lá É uma escola E nós treinamos Médicos residentes Do Brasil todo Eles se formam Em medicina E vem para fazer Faz uma prova É difícil E vem fazer A residência aqui Então assim como Tem a residência De cirurgia oncológica Que ele vai aprender A tratar Câncer ginecológico Câncer do aparelho digestivo Câncer de pele Vários cânceres E câncer de mama também Existe uma residência De mastologia No Inca Mastologia é a especialidade médica Que se aprofunda Nas mamas Nas mamas Então você tem A residência médica Em mastologia Então é treinado Para isso E aí Se ele for de fora Do Rio de Janeiro Ele retorna Para o seu estado E vai ser Um divulgador Do conhecimento Lá Ele pode treinar Outros médicos Por que que Voltando para Câncer de mama Por que que se fala pouco Em câncer de mama Nos homens Bem se fala pouco Porque é raro Então é Mas existe Por que que é raro Porque o homem Tem menos tecido Mamário Basicamente isso Só isso Não isso e também Que o homem Não fabrica estrogênio Nem progesterona Graças a Deus Então Só teria que ele não É Como é que você chamou Quando ele é negativo Receptor Receptor negativo Não Mas é que está Quando o homem Tem câncer de mama Ele tem o receptor De estrogênio também É engraçado Tem também Tem Ele tem É estranho Mas tem Tá Bem O câncer de mama Em homem É 1% Ou seja De cada 100 cânceres 1 em homem 99 em mulher Então é uma doença Muito rara Não tem nenhum método De rastreio Para isso Você não faz mamografia Se você for Neurologista Ele vai te fazer Um exame de próstata Ninguém vai examinar A tua mama Então o que que isso leva Quando tem um diagnóstico De câncer de mama No homem Quem faz o diagnóstico É o próprio homem Ele vai notar um caroço Se ele vai notar um caroço Já é uma doença Mais avançada Né A diferença é essa E tem Por incrível que pareça Receptor de estrogênio E progesterona No tumor Tanto que ele responde A medicação Anti-estrogênia Que é o tamoxifen Ele responde Né Mas Apesar do homem Não fabricar estrogênio E progesterona Né O tumor O câncer de mama Do homem Tem Agora Por que que é raro Porque a mama do homem É atrofiada Né É uma mama Muito pequena Ela não se desenvolve Né Ela não Não tem lobos Né Ela só tem ducto Né Então É muito Muito pouco Tem menos tecido Menos tecido Pra malignizar É pra malignizar Bom Eu quero saber Se você acha Que nós deixamos De abordar Alguma coisa importante Em relação ao câncer Do colo de útero Eu vi que você trouxe Umas anotações Nosso programa Infelizmente Daqui a pouco Tá se encerrando E a gente não Gosta de deixar nada Porque as vezes O programa Ah não falei Sobre aquilo Reveja aí as suas Geraldo Você gostaria De perguntar Alguma coisa Doutor José Ricardo Nós estamos aqui Com o doutor José Ricardo Conte Esse nome Conte É italiano É italiano É italiano Inclusive o primeiro Ministro da Itália Não sei nem se é Meu parente O nome dele É Giuseppe Conte Giuseppe Conte O atual Primeiro Ministro Você tem que Tem que avaliar isso Tem um técnico De futebol Fazer uma pesquisa Também é Conte Acho que é do Manchester Esse Conte Vem de onde Na sua família A minha família Vem da Uma cidade chamada Fuscalto Que é perto de Nápoles Fuscalto Fuscalto É Uma cidade praiana Lá De Nápoles Na época que o meu avô Veio pra cá Meu avô nasceu lá Era uma cidade Palpérrima Hoje é um paraíso Aquelas praias maravilhosas Você conseguiu Cidadania italiana Você tem? Eu tenho direito Mas não Falam que é tão difícil Que eu tive medo De tentar Mas eu tenho direito Que meu avô Nasceu na Itália Mas já leria a pena Até pelos filhos Sei lá Netos Sei lá Não sei Às vezes pode ser útil Mais pra frente Com certeza O meu milagre vem de Portugal E aí meus filhos andam me pedindo Pra correr atrás De obter essa Bom Nós tivemos aqui hoje Uma oportunidade Muito boa De conversar Sobre uma doença Importantíssima Que acomete Mulheres E que A gente acha Que é pouco valorizada Que é pouco discutida Inclusive Eu descobri Eu e Geraldo Que existe um mês Específico Pra trabalhar o câncer uterino Que é o janeiro verde Piscina Né? Que diferencia Do setembro verde Que faz alusão Ao câncer de colo E reto Por que que chama Janeiro verde Setembro verde Você sabe Qual é a relação Do verde Com o câncer de colo E de reto Olha Eu imagino Que seja Uma alusão A dieta saudável As verduras Aos legumes Que no que diz respeito A câncer colo Retal É fundamental Porque você combate A constipação intestinal Que é a prisão de ventre Com fibras Com fibras Então imagino Que seja por aí Seja em relação a isso Então nós abordamos A questão da prevenção Do câncer de colo De útero Que envolve Duas coisas Especificamente Que é A não infecção Pelo vírus HPV E também Coadjuvando O tabagismo Quer dizer Se uma mulher Não tem o HPV E se ela Não é fumante A chance dela Desenvolver o câncer De colo de útero É bem menor Muito pequena É A relação Entre HPV E câncer de colo de útero É antiga Já conhecida Antiga Já tem bastante tempo Tem Ela A gente Teve o conhecimento Que essa relação É praticamente Cem por cento Praticamente Cem por cento Já tem pelo menos Aí beirando Os vinte anos Então nós estamos Muito atrasados Em relação A vacinação A compreensão Da importância Da vacinação Sempre que a gente puder A gente vai tocar Nesse tema aqui E José Ricardo Se alguém quiser Entrar em contato Com você Para se Para se Aprender um pouco mais Ou para Enfim Receber algum aconselhamento Como é que a pessoa Poderia fazer Para te Te contactar Ué pode ser Por e-mail né E-mail Eu até vou escrever Também Porque eu tenho Todos os seus dados Mas não Acho que Ah não Você me mandou E-mail sim Mas diga lá Qual é o e-mail É J. Conte De Souza Conte se escreve Com N de Nair E não com M de Maria J. Conte De Souza Com S O U Z A Não é isso É Arroba De e-mail Ponto com Arroba De e-mail Ponto com Então J. de José J. Conte De Souza Arroba De e-mail Ponto com Você quer deixar Algum telefone Também Ao vivo Posso deixar O telefone Lá do Do consultório Diz aí Qual é o telefone 2549 Prefixo é 21 2549 9704 9704 Se alguém quiser Terças e sextas Depois Dezesseis horas Isso Terças e sextas Boa tarde E no Inca Você é o chefe Do departamento De ginecologia Oncológica E foi um grande Prazer Eu acho que Aprendi muito Espero que os nossos Ouvintes também E espero que As mulheres Que não estão fazendo Preventivo O façam Né Zé Com certeza Então se despeça aí Para a gente encerrar O programa Você tem meio minuto Bem eu Dei uma olhada rápida Nas anotações Que eu trouxe Do que era mais importante Eu acho que nós Abordamos tudo Que bom Que eu tinha pensado Que bom E queria agradecer O convite É sempre bom falar Sobre doenças Graves E falar Que se é Para deixar uma mensagem É isso Que as mães Acreditem Na vacina Do HPV Levem suas filhas E filhos Para serem vacinados E que as mulheres Tenham Compromisso De procurar O ginecologista Para fazer O seu exame Preventivo Porque com isso Você detecta A lesão precursora E você tem como Evitar De ter o câncer No futuro Grande abraço A todos Bom sábado E bom final de semana